A meu filho Humberto Filho, a Antônio Mariano, especial a Fazenda Teteus, a Gustavo e tantos outros, as refletas que vieram estão aí. A meu amigo, meu primo, meu irmão Gesso, Gesso e seu pai, que tá aí e já foi homenageado. Vai dizer da felicidade, viu Brasil? E nós estamos aqui com o Cláudio Rios, aqui em cima, que venceu o melhor. E o Boi venceu a gente, a verdade é essa. Claro, ele já ganhou o segundo round. Ainda não me entreguei não. Minha mulher já me disse, minha mulher já me disse, você vai pra terceira? Eu digo, eu prometia um best fit que eu ia pensar, entendeu? Aí Raimundo, eu queria só gostar de apresentar, aqui da esquerda pra direita. Toda vez eu me esqueço. Ontem mesmo eu falei na rádio, viu Cláudio? É da esquerda pra direita, é meu amigo Raimundo, da cidade de Matias Olímpio, no estado do Piauí. O negro, o negro é da cidade de Pedro II, junto com o Braizinho. Braizinho, que é seu tio, da cidade de Pedro II, lá no pé da serra do Pedro II. Eu quero mandar um abraço. Lá, lá pros Pedro, tucum dos Pedro, tucum dos Pedro. E não posso deixar de falar, claro, no resto da trompa. É Luiz Carlos, negro, negro da nossa confiança. Luiz Carlos, do campo maior. É Eduardo, Luzielto, Edivan, lá do Jatobaco, lá perto do X. E o Fleta é do Luzielto também. E dizer, Zé Fleta tá aqui com a gente. Mas olha, o Salgadinho é um boi sagaz. O Salgadinho é um boi maneiro. O Salgadinho, Nica, é um boi elegêncio, você sabe, tanto quanto eu. Você não conhece ele, Matheus, não. O boi da azureia pequeno, o boi da umbigo de carneiro. Eita, rapaz, só tá faltando aqui Zé Caro, que não apareceu. Zé Caro deve ter tomado um. Mas, gente, pra não atrapalhar muito, eu gostaria de pedir a música. E nós vamos ouvir a música aqui em cima, nós com os vaqueiros. Viu? Eu queria passar aqui a palavra a Gustavo Torres. Só um tempinho da fazenda Tetel, lá no campo maior, com um vaqueiro. Ele já viajou, tinha que viajar. O Edmilson, vaqueiro da Tetel, que correu no Cavalete. Gustavo quer dar uma palavrinha. E manda Cláudio Rio depois. Alô, meus amigos. Olha, o Humberto falou. E eu tô companheiro dele, quero deixar o recado. Nós não se entregamos, não. Valeu, boi. Quem anda com ele aqui, talvez seja a sétima vez que eu venho. E eu não me entreguei, nem ele. Eu tenho certeza que ele não se entregou. O coração dele não se entrega. Se você precisar vir, meu amigo, conte comigo. Nós estamos juntos até o dia que você precisar de mim. Valeu. Nós não estamos prontos. Nós já nascemos prontos. Nós não estamos preparados. Nós já nascemos preparados. Vamos cantar a música do Boa de Salgadinho? Que tá um fenômeno no Brasil inteiro. A música estourou no Brasil inteiro. Já vai com um milhão de visualizações. Vezes dez pessoas comentando. Nós já passamos de dez milhões de pessoas no YouTube. Alô, meu amigo Dica Vaqueiro. Zé Vaqueiro. Seu Assis. Zé Carlos. E vocês aqui. Vamos fazer um cura aqui pra gente cantar a música. Vamos embora. Vamos embora. Ei, salgadinho. Bora, vocês. Pois vem, mandigueiro, pequeno espinheiro. Não pisa no chão. Ei, salgadinho. Vai chegar tua hora Que a raqueira é Que leva ao teu lado Venham pra cá pra nós cantar a música. Vamos gravar cantando a música. Vocês, a música de vocês. Agora um minuto eu tenho que cantar. Me dê meu raqueirinho aqui. Que esse caboclo é meu fã. Me dê ele aqui. Eu já vi uns vídeos dele Cantando a música. Venha cá, cheque, gente. Pra você ficar comigo aqui. Esse caboclo aqui é neto. É teu neto é Nica. Esse caboclo grava uns vídeos na internet Dizendo que é meu amigo Que me ama Que é meu fã Fica aqui no meio Vamos aqui, aqui no meio Aqui tá perto do tio Claudio Aqui a raqueira não toma conta Desvaquerinho Bate esse caboclo aqui Vamos embora Rapaziada Vamos embora Vamos embora O vaqueiro encorado, domado, feijado, reclamo, piseiro Igual assim eu deitava, quem organiza é assim, é vaqueiro Repara os cavalos, vai soltar o voo, vai soltar o voo Repara os cavalos, vai soltar o voo Solta a voz, solta a voz Repara os cavalos, vai soltar o voo Repara os cavalos, vai soltar o voo Repara os cavalos, vai soltar o voo Vamos lá, vamos lá, chama, chama O que é isso? Eita, jogadinho Vai chegar tua hora que é o raqueirão Eita, o raqueiro é o rozeiro canhado Aí é um candaírozinho Eita, o raqueiro é duro Aranha é um fiel enterrando Que a lagoa, mas o pai cai a fora Quando abriu a canção O raqueiro encorado Meu mato fechado Eu quero pisei Embarazinha enfeitada Quem organiza é Nicolás Eita, o raqueiro É para escavar Não é só para o boi É para escavar E vai soltar o boi, meu fã Fanta, meu fã Eita, jogadinho Foi o raqueiro Eita, o raqueiro é duro Eita, o raqueiro é duro Eita, o raqueiro é duro Eita, jogadinho Vai chegar tua hora que é o raqueiro Så Regula lampam Vai chegar tua hora que é o raqueiro Vai chegar tua hora que é o raqueiro O raqueiro é duro A vida da gente é feita de momentos, e esse momento é um momento muito lindo. Espero que nós aqui, na próxima carreira de Humberto Mariana, agora em 2022, a gente repita esse momento. Eu estava no hotel, um cara chegou para mim e disse, ô bicho, era para tu ter cantado na outra festa, não vá não cantar nessa que tem pouca gente. Eu disse, olha, para mim não importa a quantidade, o que importa para mim é qualidade. O povo que foi para lá, porque são nordestinos, e eu vou para lá, pode ter uma pessoa, eu vou para lá na Baraluna Grossa e vou tocar com vocês, tá bom? Vamos mexer o farão, o mercuriano, cabelo com dor.